Aposto que muitos de vocês já pensaram que seria legal um minuto que eu tô com o instrumento errado aqui. Aposto que muitos de vocês já pensaram que seria legal ter um mecanismo de tecnologia que pudesse nos auxiliar a entender melhor o que acontece com o nosso sono, não é? Só que até agora, pra fazer isso, você precisava dormir com uma pulseira ou um relógio no polso. O que cai entre nós não é lá muito confortável. Agora, a Amazon promete ter resolvido essa questão. A resposta? Um abajur. Vamos conhecer. Um novo dispositivo da Amazon acaba de ser anunciado e promete ser um ajudante muito especial para o sono do usuário. Trata-se de um abajur inteligente chamado Halo Rise. O funcionamento do aparelho se baseia no monitoramento do sono, sem que a pessoa precise usar algum tipo de rastreador. Também não há câmeras ou microfones. Tudo é feito por sensores e um sistema de aprendizado de máquina que acompanha a pessoa mais próxima e detecta as fases do sono a partir de movimentos e padrões respiratórios. Se houver outra pessoa ou um animal de estimação na mesma cama, o algoritmo do Halo Rise consegue filtrar as atividades e incluir apenas os dados da pessoa mais próxima no resumo do sono. As informações coletadas vão ser apresentadas diariamente ao usuário. Então, a Amazon vai oferecer dicas de como dormir melhor, incluindo sugestões de como otimizar o ambiente para isso. O dispositivo também possui sensores para medir a temperatura, umidade e luminosidade do local de sono. Além de funcionar como um abajur. Ele brilha conforme os horários do nascer do sol, permitindo a pessoa acordar com um aumento gradual de luminosidade. É possível ainda definir um alarme inteligente que monitora os estágios de sono e acorda o usuário no horário ideal e não no meio do sono profundo. Isso pode ajudar as pessoas a se levantarem mais dispostas. O Halo Rise da Amazon vai começar a ser vendido ainda este ano e vai custar perto de 140 dólares. Algo em torno de 750 reais numa conversão direta. Mas, ainda não há previsão de que o abajur inteligente vá chegar ao Brasil. E hoje foi dia de um importante evento do Google. E a gente, aliás, a gigante das buscas apresentou novidades bem interessantes. E que foi uma surpresa. As mais legais têm a ver com o Google Maps. Vamos conferir. Hoje, no evento Search On 22, o Google apresentou diversas novidades em recursos e ferramentas, incluindo para o Maps. Uma delas permite aos usuários usar a câmera do celular para procurar na plataforma lugares específicos, o que torna a experiência mais imersiva. Ele é chamado de Live View. O funcionamento parte basicamente de apontar a câmera para um estabelecimento para receber informações sobre outras empresas e pontos próximos. Por exemplo, caixas eletrônicos, farmácias, restaurantes e supermercados que existam naquela região. Além dessa imersão, o Google Maps também vai contar com um recurso para o usuário conhecer os pontos mais populares de um bairro. Esses lugares vão ganhar um destaque no mapa, contendo imagens e vídeos. A empresa também está facilitando a busca dos usuários por alimentação. A pessoa vai poder pesquisar por um prato específico e o Google Maps vai mostrar os restaurantes que o possuam no cardápio. O evento Search on 22 revelou uma gama de novidades, não só para o Maps, mas também para o Google Lens, para as compras na plataforma e também relacionadas à privacidade do usuário. Você encontra todos os detalhes do evento em olhardigital.com.br